Salve, perfumados! Como vocês estão? Hum... O Malbec. Perfumão clássico da O Boticário. Esse frasco aqui é do meu pai. É um perfume, pra quem ama, perfume forte, bem marcante. O Malbec é muito forte. A gente pensa num perfume forte, é esse aqui. E eu vou te explicar o porquê que ele é forte. É pelas características que ele traz. Mas, olha, eu não sei se a O Boticário se inspirou no vinho. Porque existe esse tipo de qualidade de vinho, né? O Malbec. Mas eu vejo muito as características do vinho aqui, né? Que é coloração marcante, aroma intenso, que marca por muito tempo. Ele fica presente na pele por muito tempo. E assim, assim como no perfume The Blend, também da Casa O Boticário, eu sinto como se fosse um drink alcoólico, o cheiro desse perfume. Um drink alcoólico com muitas especiarias, um aroma frutado, mas um frutado das frutas cítricas. O limão, a bergamota, a mandarina que tem aqui. E também um aspecto ardido, juntamente com esse frutado mais ácido, de um gengibre, de um cardamomo, sabe? Juntamente com aquele aspecto do patchouli. Que esse perfume tem. Patchouli tem também o musgo de carvalho, que deixa ele um perfume mais pesado, tá? É um perfume que não é resinoso, não é oleoso. Ele tem um aspecto mais alcoólico mesmo. Mas é um perfumão maravilhoso, tá, gente? Essas características de ardido, de cítrico, não são negativas. É o que justamente traz uma característica muito única pra esse perfume. Porque, tipo assim, ele é um perfume muito forte, pesado, sabe? E, ao mesmo tempo, ele traz uma sensação refrescante por causa dessas notas. Gente, assim, teve uma época da minha vida que esse perfume foi uma febre. Primo, amigo, tios usavam. E foi ali em meados de 2014, 2015. Inclusive, eu achei naquela época que era um lançamento Malbec. Só que não, o Malbec é de 2004, é um adolescente aí, tá quase fazendo 20 anos de idade. E até hoje arrebenta de vendas, arrebenta de presença. Você, com certeza, já deve conhecer alguém que usou o Malbec. Porque, assim, ele faz bonito, gente. Ele é um perfume, assim, bem noturno, bem invernal, tá? Principalmente se você tem sensibilidade a notas cítricas e ardidas, tá, gente? Então, você tem que tomar cuidado com esse perfume no dia. Mas, se você não tiver, tem o costume de usar perfume forte, né? Como eu. Você pode usar uma Malbec, sim. É claro que tem que dosar nas borrifadas. Porque perfume com pimenta, no calor, pimenta e outras notas que tem aqui que eu vou falar pra vocês. Eles exageram, né? Eles marcam presença demais. Então, assim, pra não incomodar ninguém, dá pra usar, assim, com poucas borrifadas. E, à noite, dá pra se esbaldar nesse perfume. Porque que perfumão é esse? Eu vou falar um pouco das notas dele que eu anotei aqui, tá? Só pra vocês se ligarem aí. Olha, esse perfume amadeirado, aromático, tem um toquezinho atalcado nele aqui. Cítricos que reinam, né? Um perfume, assim, até mais fechado, mais balsâmico e ambarado. Aquele perfume que, às vezes, ele... Chega um momento que ele não explode mais, mas ele fica na pele, ó, mais de 10 horas. Tranquilamente, tá? O que é que temos aqui nas notas desse perfume? Vou beber uma água aqui. Lembrar você que tá me assistindo agora, ir lá tomar um copo d'água também. Porque isso melhora a fixação de perfume, gente. Isso melhora, juntamente com hidratantes. Nossa, minha irmã, ela tem uma pele, assim, pra fixar fragrâncias que eu piro demais. Qualquer coisa que ela usa, até aquele creme de pele mais simples, o trem exala. E, assim, ela deve beber aí em torno de uns 4 litros de água no dia. Sem brincadeira. Então, eu acho que se você tem problemas com isso aí, começa... Eu acho não, eu tenho certeza. Começa a beber muita água e hidrata a sua pele, beleza? Vamos lá. Aqui temos notas de cedro da Virgínia, logo na saída. Incenso, pimenta, limão, mandarina, cassis, a bergamota, limão, folhas de violeta e o cardamom. Vocês já viram como a saída dele já tem uma fusão de notas? Notas cítricas, notas ardidinhas. No coração dele, mais cedro, patchouli, sândalo, né? Pra trazer aquele aspecto bem viril, bem sério, de respeito. E o patchouli pra deixar esse perfume ainda mais denso, né? Mais presente. E, nas notas de fundo, musgo de carvalho, o âmbar, o benjoí e o almisca. Então, assim, é um perfume que tem essa divisão. Ele não é só amadeirado e não é só frutado, assim, refrescante, né? Como eu quis dizer. Ele é uma mistura desses dois. Então, eu sinto muito aqui um drink alcoólico, tá? Um aroma marcante, uma cor marcante, que fixa muito na pele, tá, gente? Esse é o Malbec. Chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, tá? Porque isso me fortalece demais. Se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E até o próximo.